Olá, dia 20 de novembro comemora-se em todo o Brasil o dia da consciência negra. O programa Opinião vai falar de um assunto que tem tudo a ver com esse tema, cotas raciais e cotas sociais. Você sabe a diferença? Fique com a gente, o programa Opinião está começando. Para falarmos sobre cotas raciais e cotas sociais, o programa Opinião recebe aqui a jornalista Ivana Leal, ela que representa o movimento negro unificado aqui no estado de Goiás. Muito obrigada, Ivana, por ter nos atendido. Muito obrigado. Também recebemos o professor Moisés Arantes, cientista social, sociólogo. Muito obrigada, professor. Obrigado. Bom, então vamos entender primeiro o que é cota racial, o que é cota social. Tem diferença? O professor vai explicar para a gente, né, professor? Eu mesma não sabia que a cota social é uma coisa e a racial é outra. São políticas públicas, né, adotadas com um sentido de reparação devido à pressão desencadeada por alguns movimentos sociais. Então, movimento negro, movimento indígena, movimento de deficiente físico. Então, esses novos movimentos sociais que aparecem a partir dos anos 80 no Brasil, acaba fazendo uma pressão sobre o estado para que o estado venha a reparar, de alguma maneira, esse descrédito, essa subjulgação histórica diante dessas minorias sociais. Então, de uma maneira muito clara e muito objetiva, as cotas raciais, elas são cotas sociais. Então, dentro da dimensão de cotas sociais, você acaba tendo modalidades diferentes que essas universidades vão fazer critérios apropriados e específicos por cada uma. Sim, e assim, até para dar um exemplo, assim, a cota racial não é só para negros. A gente tem também os grupos de indígenas e descendentes, por exemplo, na região norte do Brasil, que se beneficiam muito das cotas raciais, certo? Isso. Que está englobado. Exatamente. Bom, Ivana, é uma maneira, igual o professor falou, de reparar, né, uma dívida histórica, né, com os descendentes africanos de anos de escravidão. E repara mesmo, consegue mesmo tentar amenizar essa desigualdade social e racial? O Brasil está um pouco atrasado. Nós estamos começando a fazer essa reparação. As cotas é só um pequeno ingrediente nessa reparação que tem que ser feita para a população negra no Brasil. Porque foram anos e anos de trabalho escravo e depois a população negra foi jogada na rua, né, vamos assim dizer, e foi na rua mesmo e ficou marginalizada. Então, para recuperar esse período sem trabalho, sem educação, sem acesso aos serviços públicos básicos, que a Constituição garante, né, fundamental, saúde, educação, moradia. Empregos. O Brasil toma essa decisão agora, recente, né, cotas é uma coisa que a gente tem reivindicada há anos. Surgiu nos anos 2000, né, a primeira notícia. É recente, né. Só agora que a gente consegue, e assim, com esforço para a população entender que precisa garantir o que a Constituição fala. É um grupo que sofre mais que os outros. Então, ele precisa de mecanismos para poder fazer com que ele tenha acesso aos benefícios públicos. Então, vamos começar para as cotas raciais na educação, que é só uma das cotas, porque a gente quer também cotas no serviço público, quer cotas em todas as... Nos concursos não tem, né, só tirar uma dúvida, que a lei não obriga em concurso, né? Muitos concursos já adotam alguns. Eu sei que no ensino... O judiciário, por exemplo, já é obrigatório, no federal, já é obrigatório cotas raciais para negros no serviço público judiciário federal. Então, é assim, é uma forma de reparar, reparar uma população que está desigual. É uma desigualdade entre brancos e negros no Brasil vista a olho nu. Se você for num shopping na sua cidade, você olhar para aquele shopping, você vai entender a olho nu que os negros estão exterminados, porque você não vê dentro de um shopping, os trabalhadores, a maioria, são brancos. Os seguranças que estão no shopping são os negros. Quem está na limpeza são os negros. E isso é devido às políticas públicas que não favorecem desde a base, né? Não favorece a população ter acesso a uma educação melhor, a ter acesso a um mercado de trabalho, a um posto no mercado de trabalho melhor. Então, tem que ser adotado para corrigir. Porque não foram os negros que criaram essa situação. Os negros foram colocados numa situação desigual e agora precisa ser reparado. A Ivana tocou num ponto interessante, que é a questão dos direitos e do acesso a esses direitos. Porque quando você faz o processo de abolição, como foi feito no Brasil, você não tem nenhuma outra lei judicial tão curta como o processo de abolição. É uma lei de uma linha. Então, os negros estão abolidos do processo escravocrata. Ponto. E não falou mais nada com o direito à saúde. E nem cria mecanismos de reparação durante os 400 anos de dominação de um grupo sobre o outro grupo. Então, são 400 anos de dominação de uma sociedade escravocrata, que a gente não tem registros históricos de imagens dessas sociedades escravocratas. Porque a imagem que a gente tem é de índio, o índio pacífico e o negro que executou a sua função fazendo esse país agir. Mas você não tem, de maneira muito clara, os mecanismos de resistência durante esses 400 anos de escravidão. Então, a partir de um momento, os negros têm acesso aos direitos. Mas eles não conseguem ter o acesso ao direito. Então, o direito é igual para todos. Mas o acesso a esse direito não é igual para todos. Então, você tem mecanismos de privilégios dentro de uma sociedade. E dentro de uma sociedade, onde a cor passa a ser um critério de classificação social. Então, os negros estão aonde? Então, quantos desembargadores negros existem no Brasil? Eu sei, tem um. É o primeiro desembargador negro no Brasil, que é no Rio de Janeiro. Então, quantos professores universitários são negros? Quantos diretores de hospitais são negros? Então, os negros estão localizados aonde? E quando você pega o censo demográfico, a maioria da população é negra. Então, aí você tem, o que a gente brinca muito na sociologia, você tem uma maioria minoria. Então, você tem uma maioria demográfica, mas você tem uma minoria política, que não consegue ter acesso a esses direitos garantidos na Constituição de 88. Então, você produz uma Constituição cidadã, aonde todas as minorias podem ter acesso a esses direitos, mas você não consegue criar políticas públicas para que essas minorias venham conseguir ter acesso a esse direito. Na prática, né, professor? Na prática, as cotas, né, acaba sendo um dos mecanismos paliativos, aonde você tenta possibilitar que alguns grupos tenham acesso ao direito, e no caso, né, a educação pública e uma educação pública de qualidade. E o professor falou sobre densidade demográfica. Não, a gráfica está certíssima, porque o Brasil, se não me engano, é o segundo país no mundo com maior população negra. Só pede para a Nigéria, né, então é meio que tarde, né, essas cotas surgirem nos anos 2000. Eu tenho notícia aqui, Ivana, que o primeiro estado, né, que apareceu, né, com a cota racial foi Rio de Janeiro, entendo até porquê, né, a população negra é muito grande ali, já estava passando da hora. Depois veio a UNB, né, assim, no centro-oeste, né, eu fiquei, assim, indignada de não ter sido Salvador, né, também. Foi o terceiro. Foi o terceiro, pois é, menos mal, né. Para você ver, é porque é o que acontece no Brasil, Salvador, Bahia, é uma população negra 90%, e lá o racismo é tão violento como nas cidades que tem minoria de negros, né, lá não tem nenhuma política, para você ficar em Salvador, não é política, é uma população negra da cidade de Salvador. Gente, e a maioria, né? E a maioria, quer dizer, ele fica invisível para ter acesso às políticas públicas, não pode, né, continuar, temos que mudar essa realidade. E se você pega os primeiros teóricos que construíram as teorias raciais no Brasil, veio da região norte, então você tem Nino Rodrigues, então, para quem não conhece, Raimundo Nino Rodrigues, ele era médico, professor na Universidade de Medicina da Bahia, e o Nino Rodrigues, ele construiu uma teoria em torno do conceito de raça voltado para o crime. Então, o Nino Rodrigues usava muitas teorias do Lombroso, o Lombroso é um especialista em juri, é um jurista especialista em crime, e segundo o Lombroso, você deve combater o crime antes dele acontecer. E aí você constrói critérios de classificação física diante de certas cores, tentando prevenir o crime. E um dos maiores especialistas nisso no Brasil é Nino Rodrigues. E o que esse Nino Rodrigues faz? Ele tem um artigo chamado Crime, Degenerência e Mestiçagem. Então, se misturou, degenera, perde as qualidades. Então, o branco perdeu o que ele tinha de melhor, a inteligência, o negro perdeu o que ele tinha de melhor, que era força, o índio perdeu o que ele tinha de melhor, a esperteza, e deu o que? Deu seres degenerados. Uma população deficiente em energia física e mental e assustadoramente feio. Então, e quem falou isso? Gobinou, um antropólogo que veio ao Brasil ao convite de Dom Pedro II para tentar explicar o porquê que os brasileiros não obedecem à lei. E aí o Nino Rodrigues, um especialista em direito na Bahia, disse, ó, não obedece à lei porque não tem capacidade cognitiva para obedecer essa lei. E essas teorias que são teorias do século... É bem controversa essa teoria dele. E aí essas teorias que são teorias do século XIX, são teorias que vão justificar a discriminação no Brasil. Então, o que você tem no século XIX? Só para contextualizar. Você tem um processo da abolição da escravatura, você tem a Primeira República surgindo. Então, os negros vão ser livres? Sim. Mas eles vão ter a cidadania? Não. E aí você começa a montar critérios específicos para quem vai ter essa cidadania. Então, teve teóricos, ideólogos do Estado, aonde se apoiou esse tipo de teoria. Então, não é sozinho. A ciência contribuiu muito para essa opressão e para essa ausência de diálogo a respeito do negro dentro da nossa sociedade. E a ausência de movimentação, porque igual a Ivana falou, né, Salvador, 90% da população negro. Gente, é só começar a se movimentar, né, 90% da população. Mas não, é uma população pacífica, né, que vê... E o racismo, se eu te interromper, porque o racismo afeta a população negra também. Então, como eles não têm condições, não têm acesso a uma boa educação, eles também são vítimas do racismo. E falando não é assim mesmo. É uma coisa muito violenta, né. Lá tem reação, tem muita reação, mas também tem uma... Na rua tem uma polícia racista, que reprime essa população, tem a fome dessa população. É um processo de educação, né. Então, as mulheres são tão ou mais machistas do que os homens. Então, os negros também são racistas. Não, eu discordo completamente dos negros que são racistas. Não, racista no sentido... Deixa eu tentar corrigir. Eles são vítimas do racismo. Isso, deixa eu corrigir, então. Eles são vítimas do racismo. Eles são consequências... Desculpa, mas é porque... Isso. E aí foi a fala, né. E aí é consequência desse racismo contra ele também. Eu vou entrar nesse mérito também, porque, assim, a gente vai entrar também na questão do racismo pela internet, né, que está tendo demais agora. E um dos agressores daquela cantora Ludmilla fez várias frases racistas, é negro. Então, assim, isso entra no que ele estava falando. Então, às vezes está enraizado na própria pessoa, mas por quê? É isso que a gente está tentando saber. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a Ivana vai falar para a gente. O trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Nigar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, às instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, na escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Programa Opinião volta com o tema Cotas Raciais e Cotas Sociais. É sobre a Semana da Consciência Negra, comemorada no dia 20 de novembro. E a gente resolveu falar sobre esse assunto para aprender um pouquinho mais, destrinchar um pouco mais com dois especialistas que a gente recebe aqui hoje, que é a Ivana Leal, ela é jornalista e representante do Movimento Negro Unificado. Depois vai falar sobre o movimento, como é que está aqui. E o professor Moisés Arantes, que está dando uma aula para a gente aqui de sociologia, história, como que surgiu o racismo. Surge já com o começo do Brasil. E nós falamos aqui, Ivana, da questão do preconceito e do racismo às vezes estar presente na própria pessoa, que é negra. Eu citei o exemplo da cantora Ludmilla, que teve aí as páginas sociais invadidas por um hacker, que depois de investigação descobriu que é negro. Tem alguma explicação isso? Se você olhar para o Brasil, gente, a televisão que esse menino, esse jovem, assiste, a escola que ele frequenta, ele é vítima do racismo. O racismo não é só o que sofre, é também quem... A reação, né? Você vê a raiva ali nas palavras. Então, assim, ele tem uma escola racista, que não discute isso. Não tem uma imagem positiva desse menino em lugar nenhum. Então, ele se voltou contra uma... A imagem dele mesmo, né? Uma celebridade, né? É, a própria imagem dele, uma pessoa negra que ele se volta. Porque a sociedade fala o tempo todo para ele que, ó, você é negro, você é feio, você não tem condições de assumir outros postos, porque você é negro, você é inferior. Então, ele reproduz isso. Ele está reproduzindo, na verdade, né? Ele não é o racista. Quem é o racista é a sociedade. Ele está simplesmente reproduzindo de uma forma, a pior forma possível, e que tem que ser combatida, como foi combatida, porque não é porque ele é negro, ele vai ser... Sim, ele não vai ser poupado. Poupado. Ele tem que ser... É um crime, é um crime cibernético, né? Mas, infelizmente, ele é vítima do racismo. O que a gente tem que mudar é isto. Mudar a sociedade, mudar a escola, mudar as relações de trabalho, né? Começar a discutir por que a gente não pode aceitar uma outra pessoa que não seja a sua mesma raça. Sim, somos todos iguais. O que é que tem de dificuldade em você olhar para uma pessoa branca, você olhar para uma pessoa indígena, uma pessoa negra, e se achar diferente? O que é que tem de diferente nessa... É, e achar que é melhor, né, gente? A gente falta amor, né, também. O professor ia falar sobre essa explicação, né, talvez assim, do começo, né, dessa... Do comportamento, às vezes, pacífico, né, também vem da história, né? E agora a gente está vendo alguns, né, os movimentos vieram contra isso, né? Houve uma ruptura na ditadura, mas voltaram na década de 70. A Ivana vai falar do movimento dela, que ela participa, mas o professor podia fazer esse contexto, assim, na história. Tem um antropólogo, um clássico, ele chama Marcel Mouss, e o Marcel Mouss, ele tem um livro, que virou consagrado, chamado Ensaio sobre a Haddad. E ele acabou percebendo que existe uma lei, quase que universal, em todas as sociedades, e essa lei é a Haddad. O que é essa coisa da Haddad? É dar e receber um presente. Então, quando você tem o processo de abolição no Brasil, e o processo de abolição no Brasil, ele foi construído historicamente, foi criado uma convenção em torno dele, que isso era um presente. Então, os negros receberam um presente. Isso é uma convenção histórica, é uma ideologia que foi criada e foi disseminada. E se os negros receberam esse presente, da abolição, da escravatura, os negros também devem dar alguma coisa. E o que se percebe, ou pelo menos o que a sociedade deseja que esse negro dê para ele? A submissão, a aceitação de cargos subalternos. Então, o negro, ele é destinado ao trabalho braçal, ou de baixa renda. E a partir do momento que você tem essa docialização do próprio negro, porque ele aceita esse mecanismo de imposição da sociedade sobre ele. Então, a discussão de negros, a discussão de raça, é uma discussão que o brasileiro não gosta. E quando você abre para o censo, o censo teve uma época que a pergunta era aberta. Qual era a sua raça? Então, o censo até o 85, ele era uma pergunta aberta. E aí, as pessoas respondiam cores. Qual é a sua raça? Ah, eu sou amarelo queimado, eu sou vermelho, eu sou mulatinha. E aí, apareceu 185 tonalidades de cores diferentes. E aí, o que que perceberam o censo? Dependendo de quem faz a pergunta, a pessoa muda a cor dela. E à medida que ela muda a cor dela, ela muda pelo ambiente aonde ela está. Então, o brasileiro, ele não gosta de tocar no assunto da raça, ele não admite que ele é preconceituoso. E aí, o professor Florestan Fernandes, que é outro sociólogo brasileiro, ele tem uma frase que explica muito o nosso comportamento, né? Que o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Então, se eu te perguntar se você tem algum tipo de preconceito racial, você vai falar não. Você tem uma tendência a falar não. E se eu te perguntar se você conhece alguém que tem preconceito racial, você vai me dizer sim. E aí, se eu te perguntar qual é o grau de parentesco dessa pessoa, você vai... Normalmente, as pessoas dizem um nome. Olha, é o meu pai que é preconceituoso, é a minha mãe, é o meu namorado. Então, você não é preconceito, mas você conhece alguém que tem preconceito. Então, o negro, né? Voltando ao Marcel Moço para fechar o raciocínio. Então, criaram essa dimensão ideológica que foi um presente e a partir que é um presente, ele tem que aceitar o lugar que a sociedade deixa ele. Então, a gente brinca muito na sociologia, ah, é o excluído. Eu não gosto do termo excluído. Eu tenho uma rejeição com o termo excluído porque excluído, ele está deletado e ele não está deletado. Então, onde que está o negro? O negro está onde a sociedade deseja que ele esteja. E aonde que é esse lugar? É na periferia, é na marginalização. Então, quando você vê um policial dando uma batida e vê cinco negros na parede, o que você fala? Deve ter feito alguma coisa. Agora, quando é branco, ah, não, o policial está abusando do poder. Então, quando você olha a PM dentro das áreas marginalizadas do Brasil, Rio de Janeiro, Salvador, Goiânia, Belo Horizonte, ó, Rio de Janeiro, isso é um dado oficial, mais de 800 jovens morrem por mês no Rio de Janeiro. Quais são a idade desses meninos? 18 a 24 anos de idade. E 85% desses jovens são negros. São negros. Agora, quando é branco, quando é branco, aí é o quê? Bala perdida. Bala perdida. Bala perdida. E não é bola perdida, achou em alguém. É lógico. E aí, quando acha num branco, e aí tem o nome dele no jornal, e aí tem a história de vida dele, tem um sonho de vida dele, aonde ele estudava, o que ele queria fazer. Agora, quando é negro, não. E aí, é dado estatístico. Só que é um dado estatístico que a nossa televisão não mostra, cara. E aí, esse dado estatístico vem um grupo internacional para dizer. E esse grupo é a Anistia Internacional. E tem muita luta ainda, né, professor, para fazer. E quem está lutando há muito tempo no Brasil é o Movimento Negro Unificado, que é o movimento que a Ivana participa, né, desde a década de 70, né, mas você é mais nova, né, Ivana? Você entrou depois. Mas como é que está? O que o movimento faz? O que o movimento já conquistou? Então, o Movimento Negro Unificado, ele representa a história recente do Movimento Negro Brasil, que o Movimento Negro, na verdade, se organiza desde que o primeiro negro veio para cá, né, porque ele veio numa situação de escravo e logicamente que não ia aceitar isso. Então, não tem, não existe na história do negro a questão de aceitar. Você tem que tirar isso da nossa cabeça. O negro não aceitou a escravidão, ele sempre lutou de todas as formas contra essa escravidão, né, e ele construiu, inclusive, a questão da abolição, né, essa abolição, essa lei aí. Para inglês ver. Para inglês ver mesmo. Menos mal, né? Mas, assim, a maioria dos negros naquele momento já estavam libertos porque eles fugiram, montaram os quilombos, que era a primeira experiência. Palmares, né? Desumbidos palmares, um grande exemplo. Então, a história do negro é de muita resistência a toda essa opressão. Nunca aceitou. Só que a opressão é uma opressão muito violenta. Como o professor disse, em 800, os meninos negros são não só no Rio de Janeiro, eles são vítimas dessa violência a todo momento. Então, o movimento negro unificado começa a sua história em 78, depois da retomada dos movimentos sociais, e é o movimento negro nacional. O que esse movimento negro queria naquela época? Acabar com o bita da democracia racial, foi o que ele disse. O Brasil se considerava um país lindo, tinha uma população negra, uma população indígena, todo mundo vivia muito bem, felizes, porque os negros estavam onde a sociedade queria deixar eles, nos postos mais subalternos. Aí poderia. Não, o negro está muito feliz porque ele é o barredor de rua, ele é o desempregado, é a prostituta. É o mordomo. Nós estamos felizes porque é normal o negro estar bem porque esse é o papel, esse é o lugar dele. Nós queríamos acabar com isso e fomos para as ruas, fomos para as universidades acabar com essa mita democracia racial. E conseguimos. Isso na década de 70. Até então não tinha estatuto, não tinha cota racial, não tinha nada, não tinha nenhuma lei. O Estado não aceitava falar que o Brasil era um país racista. O Estado brasileiro ia para fora, nas conferências, falava, não, o Brasil é uma maravilha, porque lá nas conferências da ONU, qual que é a situação do Brasil? Não se falava, não se toca, não poderia tocar na questão de racismo. Jamais. Pulata, país tropical. É, só, é uma beleza, futebol, e tudo. Só que a gente não aceitou isso, porque nós estávamos morrendo, nós estávamos desempregados, nossas crianças estavam fora da escola. Aí não vamos dialogar com o Estado brasileiro, acabar com a mita da democracia racial. E fomos e vencemos. Hoje o Brasil não pode falar mais que ele tem democracia, não existe mais isso. E o Brasil, em 95, reconheceu que ele era um país racista lá fora. Assinou o tratado reconhecendo que existe o racismo e reconhecendo que ele tinha que fazer alguma coisa para acabar com esse racismo. O que são isso? Políticas públicas, cotas raciais. Leis também. Então o Brasil assinou o tratado. Ele reconhecendo que tem a população negra maioria, que essa população negra vive hoje nas péssimas condições e que o Estado é responsável pela população negra. Assim como ele é responsável por todas as outras. Sim, toda a população. Então o Estado reconhece isso. Então o Movimento Negro no Unificado tem essa história de luta, de muitas vitórias e conseguimos também um feito muito bom que não ser só uma entidade. Nós somos hoje milhares de entidades. Porque o Movimento Negro no Unificado Nacional, mas a gente lutou para que todo mundo escuta o racismo, para que se escuta na escola, escuta nos meios de comunicação, escuta no sindicato. Por quê? O problema do racismo não é do negro, é da sociedade brasileira que é racista e a sociedade brasileira é que tem que resolver esse problema. Então não é para a gente ah, o Movimento Negro vai resolver o problema. Não. Quem vai resolver é o político, quem vai resolver é o presidente, é o Estado brasileiro. Todo mundo, a comunicação que tinha que fazer debates como esse, né? Abrir mais. Abrir mais esse tema. E até o próprio cidadão, né Ivana, também. Fazer denúncia, né gente? Eu achei a atitude do Bruno Gagliasso, né? Com a filhinha dele, né? Gracinha também sofreu preconceito na internet, foi lá. Não precisava, mas foi lá na delegacia, mostrou a cara e tem que fazer, a gente tem que denunciar, né? E não fazer, né? Que coisa mais arcaica, né? Porque você vê, antigamente você não tinha lei que falava, você fez a reserva discriminada, e aí? Você ia aonde? Ah, não, vou deixar, né? Não, se você chegar, eu já fui na delegacia um dia, lá na Vila Pedruso, num caso de racismo, foram eu, a Ieda, minha irmã, e um amigo meu, o Manuel. O delegado falou assim, eu vou prender vocês, vocês estão falando o quê? Gente, você não tem mais o que fazer, não? Olha, que absurdo, né? Você está falando, o que é isso? A pessoa trabalhando aí, vocês estão acusando a pessoa de racismo? É demais, né? Era essa a forma do tratamento. Nesse século? Foi nesse século, né? É complicado, né? Bom, gente, além do racismo, tem outro tipo de preconceito, porque racismo é um tipo de preconceito, de discriminação, com a sociedade que tem algum tipo de deficiência, e aí entra o assunto cota social, a gente tem um VT sobre isso, daqui um pouquinho, depois do intervalo, a gente vai ver. O tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Envolve o aliciamento, o transporte, a exploração, e mesmo que a vítima saiba que está sendo traficada, isso não exclui nem diminui a culpa do criminoso. Explorar e manter pessoas sob ameaça ou uso de força e ainda impor dívidas injustas caracterizam o delito. Tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você sabe o que faz o Tribunal de Contas da União? Ele é um órgão de fiscalização a serviço da sociedade para avaliar se o dinheiro público federal está sendo bem utilizado. Só em 2009, o trabalho do Tribunal economizou mais de 22 bilhões de reais para os cofres públicos. Mas o TCU quer melhorar a sua atuação e garantir mais benefícios para o cidadão. Por isso, está revendo o seu planejamento estratégico e quer ouvir a sua opinião. Participe! Acesse www.tcu.gov.br Programa Opinião volta com o tema cotas raciais e cotas sociais. A gente tem uma reportagem feita pela Patrícia Lee que mostra uma parte da população que é invisível. É a população com algum tipo de deficiência. 23% da população goiana tem algum tipo de deficiência e a dificuldade para arrumar um emprego é grande. Vamos ver. A chamada Lei de Cotas que regula a contratação de pessoas com deficiência completou em julho 25 anos. Na prática, ela prevê que toda empresa privada com 100 ou mais funcionários deve destinar de 2 a 5% dependendo do total de empregados dos postos de trabalho a pessoas com alguma deficiência. Em Goiás, segundo a Atifego Associação dos Deficientes Físicos do Estado essa lei tem sido cumprida só que de uma forma velada pois o preconceito é ainda o maior obstáculo para quem de fato quer entrar ou até mesmo permanecer no mercado de trabalho. Nós sabemos que muitas empresas colocam à disposição das nossas entidades vagas para a pessoa com deficiência mas quando a pessoa vai procurar principalmente se for uma deficiência mais severa um cadeirante uma pessoa que usa duas muletas até pela questão estética eles não olham muito a questão intelectual da pessoa é mais a questão estética mesmo então é esse preconceito velado que não deixou ainda de existir. Segundo dados do IBGE de 2010 em relação à população total de Goiás 23,9% dos habitantes possuem algum tipo de deficiência o desafio da empregabilidade para quem possui alguma deficiência lida hoje com entraves como a falta de acessibilidade na estrutura física das organizações a qualificação profissional também é apontada como uma das principais causas da não contratação de pessoas com deficiência realmente nós como presidente de entidades representantes da pessoa com deficiência nós sabemos que a qualificação deixa muito a desejar mas sabemos também o porquê dessa não qualificação as instituições de ensino não estão preparadas para receber tem a questão do transporte até os órgãos públicos nas três esferas não tem a acessibilidade necessária então deixa assim nós sabemos que tem o problema da qualificação mas sabemos também o porquê desse problema Agora o que que a associação tem feito para reverter para minimizar essa situação Olha nós temos buscado constantemente participar a colocar essas pessoas os nossos associados no mercado de trabalho procurando colocá-los em curso temos aqui o nosso corpo jurídico que sempre está acompanhando temos o departamento de seleção que participa efetivamente no acompanhar dessas ofertas e dessa inserção mesmo da pessoa com deficiência no mercado de trabalho as leis nós temos corrido atrás para que elas sejam efetivamente cumpridas ou seja aquilo que cabe a nós a gente está correndo atrás e acreditamos e sabemos que estamos tendo avanço sim Está aí né gente a realidade a lei é bonita a lei tem 25 anos mas não é cumprida na prática a pessoa chega lá na empresa no caso pela aparência não é contratada pela falta de qualificação é complicado né Ivana? Eu acho que a lei do Brasil não cumpre a lei uma lei tão que a pessoa poderia cumprir né dar um emprego para a pessoa deficiente e é uma lei é uma coisa muito triste a gente teria que ter mecanismo para fiscalizar né eu acho porque eu sou do ponto de vista seguinte vamos por a lei né já que a gente não consegue tem que doer no bolso né parece para dar certo eu acho que precisa fiscalizar sabe fiscalizar não tem uma lei vamos lá na fiscalização cumpriu não cumpriu vamos multar essa empresa né vamos deixar isso acontecer porque também tem 25 anos e eles não empregam e eles ninguém ninguém fiscaliza a gente não está generalizando gente porque eu conheço empresas que são exemplos que são exemplos né é muito passa desses 5% mas não pode ser uma empresa ou outra tem que ser para ler para todas as empresas e o serviço público também né todas as empresas o serviço de concurso público todo serviço público tem que ter e é cumprido então as empresas tem que ser fiscalizadas só uma pergunta a gente só fica só falando né tem a lei a gente viu a cota social no caso a lei obriga a contratação de 5% no caso da empresa de pessoas com deficiência mas para a cota racial não entra nas empresas né não no caso a lei ainda não chegou a esse ponto só para o ensino superior e as pessoas reclamando bastante do ensino superior pois é agora é lei o Supremo depois que o Supremo disse que tinha que ter mesmo a cota racial que a justiça a Constituição inclusive a Constituição prevê isso né até lá a gente sofreu muito porque aqui em Goiás mesmo a primeira que adotou as cotas foi a UEG e nós fomos para foi antes da federal antes da federal e nós fomos convidados pela UEG para poder fazer o debate com a população universitária e eu dei os professores que aceitavam as cotas a gente foi fazer o debate e tal então assim a resistência é muito grande é muita polêmica porque assim a alegação era muito grande agora já está agora está um pouco menos mas assim o que a gente vê às vezes as reclamações nós procuramos alguém que fosse contra mas não achamos é que é injusto porque tira no caso uma pessoa mais bem qualificada para pleitear ali pela vaga e coloca uma pessoa que estudou menos e que passa no caso de um concurso é muita polêmica a gente respeita a opinião de todo mundo mas que é um mecanismo de abrandar essa desigualdade é a gente tem que reconhecer que é né professor tinha um senso comum antes que tinha muita resistência principalmente dos professores das universidades que esse menino que entraria na universidade pelo sistema de cotas não conseguiria acompanhar o curso com o desenvolvimento dessa implementação por meio da lei que foi de cima para baixo as universidades grande parte delas foram obrigadas a adotar se percebeu justamente o contrário com a eficiência dos meninos então quando você pega os dados as notas desses alunos que entraram pelo sistema de cotas ou que entraram pela meritocracia convencional os alunos de cotas tem um resultado muito superior aos alunos que entraram pelo sistema convencional então isso acabou derrubando a argumentação do senso comum de que os alunos do sistema de cotas não conseguiriam acompanhar o curso universitário é porque esse é o argumento maior falar nem estudou e aí a Universidade Federal de Minas Gerais o FMG o NB o ERG então as universidades começaram a lançar as notas desses meninos justamente para derrubar esse preconceito que é um preconceito que a pessoa tem é um preconceito enraizado e é um preconceito que precisa ser desvelado abrir ele descobrir esse preconceito igual a gente viu na reportagem igual você falou tem um preconceito a ter preconceito e aí esse preconceito quando ele é velado ele é difícil de ser combatido porque a pessoa não assume essa posição social mas aqui no Brasil agora eu acredito que com a internet você vê que o racismo não é mais velado que a internet hoje é muito boa para você ver que sociedade que a gente está vivendo que ali as pessoas se jogam mesmo e falam a sua opinião e tantos comentários racistas a todo momento na internet e tem a falsa ideia que está protegido pela tela do computador e não é bem assim e a sociedade que não falava nada anteriormente agora fala abertamente que é racista não aceita criança negro não aceita jogador negro todos os comentários racistas que você pegar hoje na internet eles ganham disparado de qualquer outro tipo de comentário e são comentários que se ofendem é muito bom, não vou nem falar mas é muito assim falta de humanismo mesmo quando não é comentário é a ação os condomínios fechados horizontais em São Paulo obrigou que as babás usassem brancos então qual que é a ideia do que o branco é a higienização é a purificação então você precisa identificar combater isso por meio de mecanismos que não tem outro jeito se não ser judicial é racismo é crime e as pessoas precisam as pessoas pensavam que na internet por exemplo estavam livres não, na internet eu posso falar porque aí não é crime não, é crime as pessoas estão sendo levadas para as delegacias porque as pessoas também não estão se calando mais a esse tipo de crime então como a questão dos deficientes dos negros também qualquer outro tipo de discriminação precisa acionar a lei a justiça gente no caso dos deficientes Ivana o que eles sentem na pele é a mesma coisa que o negro sente quando é ofendido que é aquela questão da pessoa olhar e falar você não é capaz e tal e é assim é uma população que tem menos direitos também porque apesar das leis a lei é mais antiga do que a da cota racial é igual a Ivana está protegida também precisa fiscalização e doer no bolso no caso multar a empresa bom a gente está chegando ao final do programa gostaria assim que vocês fizessem as considerações finais o professor queria fazer uma aula aqui da raça o que é raça como surgiu eu não deixei né professor mas vem convidar de novo para um outro programa para falar sobre isso porque que surgiu a cota racial ele queria explicar eu te entendo né professor eu gosto de explicar mas eu e a Ivana jornalistas práticas não deixamos muito obrigada pela presença do senhor de você né novo aqui com a gente explicou bem essa questão da cota racial e cota social se quiser fazer uma consideração final eu acho que eu quero sim porque a ideia de que todo mundo é igual isso ela soa muito ideológica e muito falsa então a grande questão não é tratar todo mundo igual é tratar o diferente na proporção de suas diferenças e à medida que você trata o diferente na proporção de suas diferenças você vai criar uma isonomia né e uma isonomia social uma isonomia econômica uma isonomia educacional cultural então eu acho que a gente tem que caminhar para aceitar o diferente na proporção dessas diferenças para que a gente construa um processo de equilíbrio né e de respeito com aquele que não tem os mesmos traços culturais religiosos e ideológicos e físicos justamente Ivana minha colega né jornalista suas considerações finais sobre essa miscelânea de assuntos aqui de hoje foi muito bom participar desse programa parabéns para a TV Assembleia abrir esse espaço a gente tem que debater mesmo a questão racial temos que debater no campo de futebol temos que debater na escola temos que debater quando a gente estiver na caminhada porque nós somos todos iguais com direitos iguais temos que respeitar uns aos outros né brancos negros índios pessoas com deficiência temos que viver numa sociedade em harmonia para ser uma sociedade realmente democrática né não podemos ficar fazendo de conta que a gente é uma democracia uma felicidade quando a gente não consegue ficar do lado de uma pessoa porque é diferente de você né isso é inconcebível eu acho que nós estamos véspera do 20 de novembro vamos para a rua comemorar porque o 20 de novembro é para comemorar né comemorar o que? comemorar a vitória que a população negra é uma população vitoriosa porque enfrentou uma escravidão 400 anos e somos a maioria da população até hoje né então a vitória é muito grande é muita coisa para conquistar mas para comemorar comemorar também os zumbis dos palmares um grande líder e todos os outros líderes outras pessoas que estão nessa luta também líderes que já morreram líderes que estão até hoje aí na batalha e assim e o líder não é só aquele famoso não a pessoa que está em casa também é um líder contra o racismo porque ela também faz esse trabalho ali no dia a dia sim com certeza então parabéns a todo mundo que está nessa luta contra o racismo parabéns a você também né por participar desse movimento né aí é o dia da consciência negra e todos nós bom eu que eu ia falar o seguinte seria muito chato o mundo sem diferenças né todo mundo igual pensa tanto que é bonito você aprender com outra cultura outra raça né todo mundo tem algo de bom a oferecer então é o respeito às diferenças respeito às individualidades igual o professor falou né a gente só tem a ganhar com isso muito obrigada a vocês obrigada a você também que está em casa pela audiência e continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site até mais